E a Chapecoense se reestruturando, o Marinho, atacante do Vitória, esteve lá e visitou familiares de um dos jogadores. Acompanhe. João Gabriel, filho do atacante Kempis, uma das vítimas do acidente com o avião da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense a Colômbia, teve uma visita especial nesse fim de semana de Natal. O atacante Marinho do Vitória visitou o filho de Kempis, distribuindo alegria, carinho e até presente. Uma camisa autografada. No Instagram, Vanessa, a viúva de Kempis, agradeceu o artilheiro. O Natal de Alan Ruschel, um dos seis sobreviventes, foi juntinho da noiva e dos familiares do interior do Rio Grande do Sul. O goleiro Foman passou o Natal com a família no hospital, mas deve ter alta ainda essa semana. Outro sobrevivente, o jornalista Rafael Renzel, gravou um vídeo no Facebook emocionante, ao lado do filho Otávio, de 11 anos. Aproveitem bem a vida, que todos tenhamos uma grande noite de Natal, e sempre dizendo, né, não é presente, né? Como é que é, Davinho? Como é que é a frase? No Natal você não precisa dar presente, é importante você estar presente. Que seja assim. Abraço, Feliz Natal a todos. Tchau. Pô, boa ação do Marinho, né? É, legal. Bacana. Tem umas entrevistas engraçadas, né? Meio doidão, né? O Marinho tá bem, o Marinho tá bem na fila. Não, doidão não. Ele é mais espontâneo. É, não, ele não sabe. Ele dá entrevista sem saber o que ele vai falar. Ele não sabe. Não, ele já mudou, ele melhorou. Ele liga a boca e desliga o cérebro. Não, foi só daquela vez que ele tava chateado. Nada, tem mais. Tem umas três, quatro, né, ele não tá mais. Teve um jogo lá que ele bateu a cabeça, né? Ele não sabia quando tinha terminado o jogo. É igual o Heleno, você lembra do Heleno? Ele chegou no vestiário lamentando, nós ganhamos, cara. Nós ganhamos, ganhamos. André, lembra do Heleno, volante ex-vila aqui? Lembro. Era a melhor entrevista pós-jogo. Você ia no Heleno, o time ganhava, o perdia, ele soltava os cachorros em todo mundo. Tipo o Robson. Só que o Heleno era mais...